Elas variam de tamanho e modelo, mas a utilização e serventia é a mesma. As baterias de celulares, desde a sua inclusão no comércio, sempre preocupou consumidores e empresários do setor. De alguns anos para cá, o índice de incidentes por conta das baterias dos celulares tem sido gigantescas, além de explosões e a exposição ao corpo, provocando edemas e bolhas, sem contar com a poluição ao meio ambiente. Mesmo em épocas de informação, a tempo e a hora, como é o caso da internet, algumas pessoas ainda não têm o conhecimento com relação à importância de repassar a bateria em desuso para lojas especializadas. É o caso de Francisco Eduardo, que jogou por diversas vezes as baterias no lixo comum. A gente colocava no lixo, por causa do lixo levar, porque não tinha nenhum recipiente, eu não sabia onde colocar mesmo, ia para o lixo. Você sabia dos riscos que a bateria pode ocasionar para o meio ambiente? Não, na realidade não sabia. Na verdade, estas baterias são consideradas reutilizáveis, pois podem ser recarregadas, sendo, portanto, reaproveitadas, por várias e várias vezes. Mas, quando elas se estragam e não podem mais ser recarregadas ou reutilizadas, são então descartadas, não tendo mais função para o consumidor comum. É aí que entra em cena o proprietário de loja deste segmento, que repassa informações a respeito dessas baterias em desuso, na maioria das vezes guardadas em casa. Aqui na loja nós temos um local apropriado para receber esse tipo de baterias, fazemos essa devolução para o fabricante. Nas lojas credenciadas, é obrigatório a visualização de recipientes apropriados para receber essas baterias, onde a partir deste trabalho podem ser encaminhadas para reciclagem. Hoje é um problema esse negócio de bateria, pilhas recarregadas e outros produtos que estão acabando com tudo. Hoje, na nossa cidade, os irras estão diminuindo muito, então as autoridades, todo mundo tem que ver um jeito, uma maneira melhor de ver isso, porque muitas coisas vêm importadas, muitas pessoas não têm a consciência, às vezes a gente quer pegar de volta, outra pessoa não acredita na gente, não quer deixar, e é um trabalho que a gente faz, que é muito difícil, às vezes as pessoas não acreditam que a gente vai reaproveitar, é bom que as pessoas entendessem que isso é só por bem delas mesmas, por filho, por neto, amanhã, isso tudo vai refluir sobre nós próprios, todas as pessoas precisam se unir, fazer uma corrente e ajudar a natureza, a Parnaíba e a sua própria família.